Sejam bem-vindos, eu sou o Jagger e to aqui com mais um vídeo de Brawl Stars. Galera, é o seguinte, antes de mais nada, vou pescar, olha a boininha do tio, olha a boininha do tio, meu cachorro tá quase matando tudo aqui, é o seguinte galera, olha o shopping que veio, não veio nada pro tio, nada. Peguei 32 powerpoints do Frank e 18 da Penny, não deu pra nada, então eu tô praticamente no mesmo nível, 4 nos dois. Vamos fazer umas jogatinas aqui, eu tô quase pegando 4.600 e quase pegando uma Brawl Box, aí eu vou abrir com vocês aí, que é o jeito, né, é o que temos pra hoje, beleza? Então bora lá, vamos jogar aqui primeiro um, sei lá, o que vocês querem que eu jogue aqui? Um Jam Grab? Vamos um Jam Grab aqui, não, vamos um Raste, Raste? Vamos um Raste, vamos jogar de pene um pouco aqui, vamos mesclar um pouco os dois, beleza? Porque você sabe como são as coisas, né? Se como são os homens, são os animais, né? Não é verdade? Olha, deixa eu mostrar o bebê aqui, olha, olha o meu bebê, olha o meu bebê aqui, olha. Coisinha fofa, olha que coisinha fofa, guys. Vamos lá. Chega de enrolação no meio do game, eu já dou um relaxo desse. Bora. Vamos mandar ver aí, hein? Espero que o óleo esteja funcionando, meu cachorro tá meio, ficou bravo comigo. Já matei um, mas coisa que não quer ir. Boa, boa. Nossa, acertei na lata. Boa, matei. Uia. Tudo bem, galera, tudo bem. O que importa é ter saúde, hein? Já mostrei meu bebezinho pra vocês, né? Fala aí, se não. Nossa, o cara tá com a Super, hein? Vamos jogar defensivo aqui, a Super. A Super vai nos proteger, velho. Legal, não protegeu. Muito bem. Obrigado, hein? Obrigado por tudo. Deixa eu centralizar aqui que eu tô no meio, cara. Tô todo errado. Meu Deus, fiz umas modificações aqui pro microfone ficar mais perto de mim. Eu consegui falar. Cara, a real é essa aqui, ó. Joga ela no canto e vamos proteger ela, velho. Uh, vou morrer. Socorro, foge de mim. Vamos que vamos. Fui pescar. Por que que eu fui pescar, né, guys? Fala pra mim. Por que que o tio foi pescar? Tô me auto-intitulando o tio, né? Só tô com 12 anos. Mentira. Eu sou velho já. Vou morrer. Tá certo. Esse jogo tá muito legal. E o auto-fire tá muito legal. Porque às vezes você mira com o auto-fire, às vezes não. Não é sempre que você usa o auto-fire, né? Deixa eu puxar aqui. Tem mais uma. Beleza. Vamos pra cima. Será que a gente acertou alguma coisa lá deles? Vamos por aqui, ó. Bate, bate, bate. Boa. Vamos ganhar, galera. Uhul! Pra nós. Ganhamos porque a gente deu mais dano lá. Ótimo. Muito bem. Muito bom, hein? E aí? Nível 5. Ganhei 6 pontos. Faltava 1 ponto. Deixa eu ver. Vamos ver. Nossa. 1 ponto sequer. Vamos abrir uma Brawl Box aqui. 15 pontos. Eu já consigo subir ele? Não. Tô quase. Falta 20 pontinhos. Eu acho que quando eu abrir essa Brawl Box aí, vamos jogar de novo aqui. Vamos ver qual é que é. Vamos jogar agora um showdownzinho de Frank. Pra dar uma balanceada nos dois, não é mesmo? Vamos jogar um pouco com os dois porque vocês sabem como é a vida, né? A vida imita a arte, né, guys? Ai, ai. Vou te falar. Espero que esteja tudo correndo bem aqui. É pra tá. Por quê? Morre! Quero saber. Vou atrás de você, Rex. Deu uma travadinha de leve, hein? Ele só quer fazer amizade, velho. Os caras só querem fazer amizade nesse showdown, velho. Você viu que eu usei o autofire e eu não bati na galera, né? Vamos sair de ladinho aqui. Como quem não quer nada. Quarto lugar, guys. Mas vai dar pra abrir a caixa. Foi uma boa jogatina até. Quinto lugar. Tá bom. Ainda não peguei o timing dele. Ele demora bastante, cara, pra... Vamos lá, vamos coletar. Não tem mais nada o que fazer a não ser coletar. Boa! Unlocked, galera. Aí, assim que são... Eu vou chegar nesse 4800 aqui também. Vamos lá. Vamos fazer o upgrade aqui do nosso brotinho de feijão Frank. Agora a Star Power vai aparecer pra mim na loja. Então, provavelmente vai aparecer amanhã pra mim na loja. Já que eu tenho, eu já consigo pegar a Star Power, né, cara? Frank, steal the power of the enemy, brawler, increase... Ah, cara. Eu pego coisinha no chão. Ele aumenta em 30% o meu dano. Por 10 segundos. Aí sim, hein? Já tô nível 9. Já tô quase no final. Cadê o shopping? O shopping já podia mudar, né, cara? Não podia mudar? Eu podia comprar esse aqui, hein? Não podia? Vamos tentar comprar? Vamos lá, galera. Nós é doidão mesmo, né? 122 da Penny. Nossa senhora. Tá bom. E aí? Chegamos à conclusão que não vale a pena comprar esse aqui, hein? Vamos jogar um pouco de bounty, que eu tô com saudades... Ai, kit, kit. E vamos jogar... Faz tempo que eu não jogo bounty. E vamos jogar um pouco de Penny. Eu vou jogar até enjoar, guys. Porque eu já joguei muito dos outros. E esses daqui são novos, né? Então você sabe como é, né? Você sabe como são as pessoas, né? Nem arrumei minha câmera. Eu tô muito desleixado. Ó, minha mulher ligando no meio do negócio aqui, ó. O que falar, viu, pessoal? Já não sou mais o Jagger de antigamente, viu? De outrora. Nossa, já dei ele uma petarda, hein? Não, era pra sobreviver. Fiquei até calado, porque essa partida... Essa parte aí foi emocionante, hein? Dá uma petarda nela aqui. Boa! O Tico Tico no fubá matou o Portigai. Tem um cara chamado Tico, velho. Bora. Fazer a diferença aqui, hein? É difícil mirar com o dedão, velho. Essa aqui a gente tem que... A gente tem que matar. Ah, não. Doze a quinze, cara. Meu Deus. Vocês estão escutando o som do jogo? Espero que sim, viu? Uh, passei vazado. Ah, aí a galera trollou, hein? Trollou no Bounty. Trollou no Bounty. A gente tem que matar essa mina aí. Ela não morreu até agora. Nenhum dos dois morreram até agora, velho. Mata, 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 mata. Aqui dá tempo. Nossa, trinta e um dezenove. Estamos tomando um chocolate. Vamos atrás dela, que só ela importa, velho. Ah, é só ela que importa, guys. Vocês estão correndo aí. Já desistiram, já. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Se você curtiu, já deixa seu like aí. Tem vídeo de Brawl Stars todos os dias. Tiozão foi pescar e trouxe aí novidades pra vocês. Espero que dê tudo certo. Essa caixa não foi dessa vez, mas... É, abrimos quatro caixinhas aqui. Deu pra dar um Better Nights Over Nights. Menos um, não tem problema. Só avisando uma coisa. Eu tenho 243 tickets, cara. Quando chegar o boss event, vou farmar muita caixa. Vocês vão ver. Eu vou deixar isso aqui full o mais rápido possível. É nóis. Valeu. Falou. Aquele abraço. Aquele abraço.